Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar esse pavê maravilhoso de limão e eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido na sua casa então bora começar! Então pra começar essa receita em uma tigela vamos acrescentar uma caixa de leite condensado uma caixa de creme de leite e aqui eu vou acrescentar um pacote de suco de limão se por acaso vocês não quiserem acrescentar o suco de limão você pode acrescentar o suco da fruta que dá certo da mesma forma, tá bom? Também você pode utilizar outro sabor pode ser morango, pode ser abacaxi, maracujá o sabor de sua preferência vamos misturar tudo muito bem até tudo ficar bem homogêneo e enquanto eu vou misturando já vai deixando nos comentários que cidade você está me assistindo eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando também é muito importante que vocês comentem bastante deixe seu like e compartilhe com o amigo de vocês pra que o canal possa crescer mais e mais bom pessoal, misturei tudo muito bem até tudo ficar bem homogêneo olha só a consistência que já fica aqui esse creme tá vendo? Bem cremosa agora vamos montar o nosso pavê na travessa então vamos começar fazendo uma camadinha de creme mas aqui não precisa colocar bastante, tá? só um pouquinho mesmo assim, ó, e espalha aí vem o molho a bolacha no leite vamos fazer uma camada de bolacha fez uma camada de bolacha faz mais uma camada de creme e assim por diante até terminar todo esse creme e toda essa bolacha aqui, tá bom? então vou terminar aqui completar a minha travessa já volto travessa montada, pessoal olha que maravilha vamos levar na geladeira não no congelador, tá? na parte normal em torno aí de umas duas horas porque vai ficar bem geladinho e também vai pegar uma consistência melhor aqui o nosso pavê e depois eu volto com o resultado final receitinha pronta, pessoal agora eu vou tirar aqui um pedaço mostrar pra vocês de pertinho como ficou deixem a notinha de 0 a 10 que é muito importante aqui pro canal, tá bom? espero que vocês tenham gostado um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau!